E aí Bora que bora que bora que bora Oiii bora Hulk Hedderz E rapazinha Já vai se inscrever no canal né Pela força Pra aguentar duro Se a gente consegue pegar a Ura aí até o final do ano E aí 30 segundos para a liberação das tropas E aí Acabei de pegar um EC aqui velho Pelo amor de Deus A gente já jogou esse motor de força aqui já Tropas liberadas E aí É esse beijinho será? Um suenho desse ser Tô com saudade quando era desse ser normal Ei beijinho Ei Tô com saudade E aí E aí E aí E aí O cara tem aqui. Ah não resetar não, ai pronto, ai o Exit lá é bom, agora Um inimigo foi eliminado Aliado foi eliminado Aliado foi eliminado Aliado foi eliminado Pelo amor de deus Ajuda time Caraca, agora está com Ele só pode Ajuda 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 Atenção 전부� лет Kelen sway inimiga E a hora de começar uma era dos... um inimigo foi eliminado Caraca, BIT não acompanha em nada velho, na moral bicho, caraca que isso BIT STUGIES Achan óbvio CHOR UBA E aí E aí Caralho também! Ah, se lascaram Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem-vindo, Evo. Vem cá, vem cá. Tá, acho que você é uma enra. Eu não sou feio, mas eles estão prestes a... Nossa, que merda, mas não moramos, não? Eu sou o Drogo Flash. Tá, acho que você é uma enra. Porra, o cara de barranquilha é difícil, hein, velho. Ai, cara, na moral, bicho... O cara top cagou, mano, cagou. Porém, nós pegamos aqui e o Pedro top. Um aliado foi eliminado. O que é isso? Caraca! Que medo! Ah, não tem como não, cara. Na moral, desiste de jogar LOL, velho. Um aliado foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Sua torre foi destruída. O que é isso? 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 E aí Com certeza. Isso é um único destino.